1 a 2 e meia e oi meu bem, tudo bem gente? Vou gravar um vlog, por quê? Deixa eu colocar vocês aqui paradinha pra gente conversar Tenho várias coisas pra falar, tirei minha unha de acrílico, por quê né? Porque Luísa vai nascer e eu quero estar com as unhas bem pequenininhas Na verdade eu tô muito ansiosa, eu não gosto de falar que eu estou ansiosa pra lá E de não ficar com mais ansiedade ainda, mas eu estou ansiosa Pra Luísa nascer eu acabei arrancando 3 unhas E aí eu arranquei as outras só pra não ficar com unha cotona Os últimos momentos antes de Luísa nascer, tô muito malgada Eu vim pra cá e já vou ficar direto até o parto Eu não sei quando é que vai ser ainda, mas a gente já vai ficar aqui direto Eu já tô aqui direto E minha gente tá chovendo aqui em Recife, eu tô em Recife pra quem não sabe Tá chovendo, olha a minha roupa quando chove Vou sair com a Laís, ela tem que resolver as últimas coisas Comprar umas coisas na farmácia, que eu tô viciada em farmácia Eu vou me arrumar, vou fazer um babyliss, uma coisa Porque não pode dar uma chuvinha não, que a gente já se coisa toda Né não, Valkyria? Deu uma chuva, a gente já bota o quê? Roupa de frio Roupa de frio Como é que você vai começar a te seguir no Instagram? É o quê, Valkyria? É pra te seguir Como faz pra me seguir? Sim, eu não sei o que eu tinha assim Tu não sabe não, Valkyria Pois tu vai no Instagram, é um aplicativo Aí tu entra e escreve lá Laura C. Brito Aí vai aparecer eu Aí vai aparecer seguir Aí tu clica em seguir Aí depois tu vai no YouTube Aí bota YouTube, onde eu escuto a música Aí tu bota Laura Brito Aí vai aparecer eu Aí vai aparecer inscrever Aí tu se inscreve no meu canal Ah, vou mandar a Vitória me dizer e me ensinar como é Pronto Vitória é a Vitória também te amestim de negócio É mesmo? É Pronto, já ganhei mais um seguidor Tu ensina a fazer o quê? Maquiagem Ah, tá me ensinando porque ela parece um patati Tua filha? Mãe Ela se maquia feita um patati É, eu acho eu rir no maquiagem dela E é Ó, o pai manda ela assistir lá no meu canal Ah, foi o que mandar? Que eu ensino maquiagem, que eu sou muito maquiadora, entendeu? Ai meu Deus, ganhei mais um seguidor É assim, gente Cadê? A gente vai ganhando um seguidor assim Entender? Se um por um, um por um a gente vai longe Vou fazer um babyliss Que meu cabelo está Uó Vou fazer meu babyliss Minha gente Esse meu babyliss eu não tinha deixado aqui na casa de Laís Aqui em Recife Eu passei uma semana sem babyliss Eu fiquei pra morrer Minha gente E de repente Estou já dentro do carro Troquei de look Coloquei uma calça Outra calça Que eu não estava gostando daquela Mudei Já estou com a dona Laís Eu senti o que? Eu estava baixando a tua roupa, foi? Foi Lá está aqui Luísa também Eu acho que isso aqui Dá uma comprimida na menina Antes que vocês falem O carro dela é automático Então ela não faz esforços A gente está indo bem devagar E eu só dirijo o carro de manual Porque eu sou mais pobre O carro dela é automático Eu falei Eu nem na marcha ela pega E aí eu também não quero ter responsabilidade Ele está conduzindo uma gestante Então deixa ela dirigir mesmo A gente quer gastar o dinheiro Que a gente não tem hoje Não tem ainda Vai chegar Vai chegar Mas é isso E eu vou fazer Eita mesmo Ela é boa essa menina Então eu vou fazer a minha Estou com preguiça de fazer maquiagem Então vai ser em make mesmo A louca da farmácia Ataca novamente Pelo amor de Deus A gente vem nessa farmácia Pronto, já é o tamanho do carrinho É para a gente falar ali mesmo Porque lá a gente vai comprar as últimas coisas E eu vou comprar mais coisas de pele Está escolhendo o que? Fralda Fralda para mim É porque tem que ter a fralda de Luísa E a fralda dela Vamos olhar as coisas de pele, gente Olha esse aqui que eu tenho Ah, é muito bom ver as coisas Que eu tenho tudo já Hoje eu fui controladíssima na farmácia Controladíssima Estou de parabéns Mas eu comprei essa máscara Eu não estava dizendo para vocês No último vídeo Que eu queria uma máscara E sem ser aquelas máscaras de saquinho Sabe o que você bota? Isso aqui é detox de argila Foi R$35,00 Dá para usar várias vezes, ó Não sei Vou testar Depois eu digo para vocês Mas eu comprei isso Eu sou curiosa Não aguento esperar chegar em casa não Para ver Deixa eu pegar aqui um pouquinho Gente, estou muito curiosa para passar Hoje eu tive desejos de grávida Talvez eu esteja grávida Não me tirando Se vocês fiquem louro Eu vou usar grávida Eu não estou Mas hoje eu tive desejos de grávida Eu disse que eu quero uma coxinha Estamos aqui, ó E a grávida Quase parindo Comendo coxinha Bolo Olha esse bolo, gente Olha isso aqui, ó Imagens de paz e alegria Uma coxinha Fizemos a sobrancelha Eu estou esquisita Porque ela afinou A menina afinou Minha sobrancelha Olha para isso Lá está dizendo que ela não afinou nada Mas eu achei que ela afinou Na câmera ficou boa Tá ótima, menina Só que ficou muito forte Eu vou dar umas fumadinhas aqui Com maquiagem Cheguei, minha gente Estou gastando meu produto de sobrancelha Por que você está fazendo tudo? Porque eu estou engrossando mais Agora ela vai o que? Gastar também Porque ela fez Só não pintou Nem pinta Pinta, mas ele faz como um fio do cabelo Da sobrancelha Tem que ir assim, é? É Desenhando o fio Não Aí em cima pode ir direto Tipo, só na frente Tu faz tipo uns Deu um jeito na minha sobrancelha, ó Engrossei Esfumei aqui com corretivo Mas ficou melhor Para desenhar, não sei Preciso dar dica Da opinião de vocês Realmente O que é que vocês estão achando? Preciso dar a opinião de vocês Agora eu vou testar a minha máscara Vou passar uma aguinha Agora essa está ardendo bem no nariz Que é onde eu tenho mais oleosidade Como ele trata a oleosidade Talvez onde for mais oleoso Arde? Minha gente Isso seca E vai repuxando Olha meus poros Olha isso E a gente está aqui Olhando as fotos de Laís Quando ela era magra Não era magra não Quando eu não estava grávida Quando você não estava grávida No carnaval do ano passado Mostra aqui no canal Olha ela de abelhinha Como estava o shortinho E agora temos um burso, entendeu? Antes era assim Olha aqui Olha a maquiagem dela Olha a maquiagem dela Olha que linda Toda mocinha Glitter Olha o carnaval Olha o carnaval Vamos pular o carnaval Esse é o carnaval desse ano Entendeu? Não, eu vou me arrumar para o carnaval Espere Tu vai se arrumar para o carnaval? Vou A blusinha da abelha Minha gente Ela vai para o carnaval A gente queria só dizer isso para vocês A blusa da abelha está aqui O que? Cadê? E o que tu achou? A abelha está pingada aqui A orelha da abelha Só um pinguello Cheguei em casa Na casa de manhã no caso Porque eu não estou dormindo mais na casa de Laís Porque o quarto de Luísa já tem que ficar pronto, né? Não pode Porque toda vez que eu durmo na casa de Laís A gente tem que tirar o berço de Luísa As coisas, tudo Porque não cabe Não tem outro espaço E aí a gente está deixando o quarto de Luísa intacto E aí eu estou dormindo aqui em manhã Aí pronto, minha gente Cheguei aqui agora Vou dormir Vou tirar essa roupa E eu ainda quero fazer mais tratamentos de pele Gente Eu não sabia que era possível Se viciar em tratamento de pele Eu postei um stories no Instagram Eu não avisei pro pessoal Que eu tinha feito a sobrancelha Mas as pessoas ficaram enlouquecidas Pela minha sobrancelha Dizendo que está linda Está perfeita Maravilhosa A melhor sobrancelha O que você achou dessa sobrancelha O povo do Instagram amou Deixa eu mostrar Que sobrancelha maravilhosa Fez micro Que sobrancelha linda Mostra a sobrancelha Sobrancelha está muito linda Tua sobrancelha está linda sim O que vocês acharam? Eu estou insegura com a minha sobrancelha Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da sobrancelha Se vocês gostam de vlog Clique em gostei Se inscreve no canal Eu não sei se vocês gostam de vlog Se vocês gostaram eu faço mais Viu? Beijo Tchau